Estamos na altura do Natal, entrar na altura do Natal é uma época que apela muito aos sentimentos das pessoas, momentos de partilha, de união, de confraternização e este almoço, o almoço de Natal da Universidade para toda a comunidade que pertence a esta casa é uma oportunidade para isso mesmo, para estreitarmos os laços, para partilharmos alegrias nesse dia, para nos unirmos e sermos solidários uns com os outros. É o almoço da Universidade, aqui organizado com a Casa Pessoal e com a parceria da Reitoria, sem esta parceria não era de todo possível, deixo aqui o apelo a todos associados, não associados à Casa Pessoal, a todos os trabalhadores da nossa Universidade que participem no dia 13 de Dezembro, no nosso almoço de Natal, pelas 12h30 no estádio, será uma tarde com certeza muito divertida, com muitas surpresas e animação e podem fazer ainda a inscrição até ao final do mês e participem, vale a pena investir numa coisa que é extremamente importante, são as relações humanas.